Ora, Saudações Netwebáticas, eu sei que venho já tarde, mas não podia deixar de fazer esta item shop que ainda pertence ao dia 9 de junho de 2020. Estamos em 5 minutos da nova loja, portanto eu irei fazer este vídeo e depois o vídeo da nova loja, como é óbvio, não é? Mas vamos então aqui ver o que é que saiu nesta loja que tão falado foi, ou talvez não. Portanto temos aqui a Mordiscareta, ok, 1200 V-Bucks, está acessível, é uma picareta muito fixe do conjunto e temos aqui também o Cristal, Corleza, Raciocínio e Visão. Esta é uma skin muito fixe, custa ali do cristal, basicamente é baseada naquele cristal que está ali no oposcoço dela, temos umas calças malhares e tal, um símbolo muito à StarTech, uns totós e uns óculos toda nerd. Portanto é uma skin que vale 800 e fica a vosso critério comprá-la ou não. Depois temos aqui o Bronto, o Bronto é esta mochila que é da parte também da guarda do dinossauro, moda pré-histórica e temos este Bronto-Sauros aqui bem representado. Quem está de volta também é o Preterodátilo, é uma glider, uma asa delta épica que custa então 1200 V-Bucks e está também muito acessível ao pessoal. Portanto é uma gruta ali do bairro dos olhos, uuuh, peço tão torto, muito fixe. Depois temos também a Bombardeira Chiclete, chiclete mistiga, uuuh, uuuh, chiclete de fora. Vocês curtam bastante esta música, imaginem ouvir esta música onde jogam com esta skin que tem um sabor de tutti-frutti. É parte de conjunto de chiclete, temporada X, portanto tem aqui dois estilos estacionáveis com e seus óculos e tem esta mochila aqui que tem bombas lá dentro, não é? Bombinhas de chiclete, muito fixe, não é? Quem também está presente aqui é esta piquita que eu acho bastante curtida porque tem esta animação aqui, portanto nós batemos, vem enchendo ali chiclete, vem enchendo, vem enchendo, até que arrebenta. 800 V-Bucks é uma chiclete, uma piquita muito fixe, temos também aqui as bombas de chiclete, é um envelopamento para armas e veículos, também está bastante bem representada. Muito bem, não é? Eu não sei se há mais nada ou não, não há. Quem está cá de volta é a devastação, sobrevoando pelos céus, oculta pela noite. A parte do conjunto é o Corvo, temporada 5, temos então aqui este conjunto que tem o rastro, as asas e também a skin feminina, temos aqui o bico de ferro que é a picadeta deste conjunto, temos também aqui a vudura emplumada, muito fixe, eu curto mas não vou comprar, 800ml também está acessível, temos aqui o Corvo, eu curto bastante esta skin porque é a primeira skin sem face, que dá aquele ar de badass e foi a minha primeira skin paga, portanto temporada 3 foi a primeira skin que eu comprei com dinheiro real nesta temporada, nesta temporada 3 na altura, muito fixe, muito fixe, portanto eu comecei a jogar na temporada 3 pessoal, a sério, tipo no final, no final, mas também joguei nas outras duas antes, mas enfim, adiante, temos aqui a minha Voyager corrompida, também é uma skin muito porreira, muito porreirinha, curto bastante esta mochila assim, temos também o Zé Fractal, ok, 500 febugs, para skin armas e vivos, temos aqui o Dub infinito, ok, temporada 4, 500 febugs, também está acessível, é um muto que eu curto boé, temos aqui o Lutador, temporada 1, é uma das skins que o pessoal considera tryarm, solta o som, muito fixe, volume máximo, temporada 3, e era quando os emotes começaram a melhorar bastante, pirueta, é na sola da bota, é na ponta da bota, portanto este emote dá muito bem para aqueles skins de dançar e tudo mais, portanto faltam 2 minutos, vamos então terminar este vídeo, e brevemente teremos também já o vídeo da próxima loja, se comprar alguma coisa nesta loja, ou se vão comprar na próxima, já sabem, coloque NetWeb para me ajudar, e ficamos então por aqui, porque eu vou ter que fazer o próximo vídeo, NetWeb is off, arrasa!